Postos de combustíveis em Arcos e Bambuí foram autuados após fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil, a ANP. Também houve fiscalização em Conceição do Pará, mas não houve informações de documentos emitidos. Ao todo, foram 130 fiscalizações em todo o Estado, com foco em postos de combustíveis, revendas atacadistas de óleos lubrificantes automotivos, revendas de GLP, pontos de abastecimento e produtores de etanol. Segundo a ANP, nas ações, os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, adequação dos equipamentos e instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, documentações de outorga da empresa e relativas às movimentações dos combustíveis. Em Arcos, um posto foi autuado e teve um bico de diesel interditado por aferição irregular na bomba medidora. Já em Bambuí, autos de infração foram emitidos por irregularidades no painel de preços, abastecimento em recipiente irregular, sem selo do Inmetro e ausência dos instrumentos de análise obrigatórios. Os estabelecimentos autuados pela ANP estão sujeitos a multas que podem variar de R$ 5 mil a R$ 5 milhões. As sanções são aplicadas somente após o processo administrativo, durante o qual o agente econômico tem direito à ampla defesa, conforme definido em lei. É importante lembrar ao consumidor que, caso você desconfie ou encontre alguma irregularidade, é possível denunciar a ANP por meio de ligação gratuita pelo telefone 0800 970 0267.